Seja bem-vindo a aula 5 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 5, página 163 do caderno do aluno, volume 4 do segundo ano do ensino médio. E nessa aula nós vamos fazer, como eu falei, a explicação e resolução dessa atividade. Entretanto, essa atividade também foi passada na última aula como lição de casa, então para você que tentou fazer, essa atividade vai ser mais como uma correção. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, a luminária de uma lanchonete tem a forma de um cubo, contudo ela possui faces laterais. As bases foram subtraídas para iluminar melhor o ambiente. Então ele está querendo falar que essa daqui é a nossa luminária, a gente tem essas laterais aqui, só que aqui em cima e aqui embaixo ele foi removido, não tem as bases. Aí ele diz o seguinte, continuando. Uma mosca e uma formiga estão sobre o mesmo vértice do cubo. Aqui, o M representando mosca, F representando formiga. No vértice oposto da outra base está uma gota de mel. Então no vértice oposto da outra base, esse cara aqui tem uma gota de mel. A gota de mel está bem aqui. E ele fala o seguinte, depois. O que interessa a ambos os insetos? A mosca tem a vantagem de ter asas e poder voar. A formiga só pode andar pela superfície e pelas arestas da luminária. Então ela só pode andar por aqui pela superfície e pelas arestas aqui, que são essas linhas aqui que juntam as faces. Então novamente, as faces são as laterais, essas laterais. As arestas são as linhas que unem essas faces. Então isso daqui é a aresta. E os vértices são as quinas, são os pontos da junção entre as faces. Então aqui eu tenho as quinas que seriam os vértices, certo? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui o M com verde e o F com vermelho mesmo para representar mosca e formiga. E aí ele diz o seguinte, indique na figura representada qual é o menor percurso que cada inseto deve fazer para alcançar a gota de mel. Então vamos lá. Então a gente precisa determinar o percurso. Qual é o menor percurso que ambos os insetos têm que fazer, devem fazer para chegar a ter a gota de mel. Bem, aparentemente, pelo senso comum, vamos fazer primeiro na mosca que ela pode voar. Então a mosca, o menor percurso que ela pode fazer é o que? Ela vem aqui, tum 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 tum, opa, deixa eu fazer aqui um tracejado para ilustrar melhor. Então ela pode vir aqui, tum tum tum, e voar. Então ela voou, veio aqui, tum 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 tum, voou para cá. Isso forma o que? Forma um triângulo retângulo, porque eu tenho esse cara aqui, eu tenho isso daqui, eu tenho um triângulo retângulo. Com isso, eu consigo, isso daqui vai ser o nosso ângulo de 90 graus. Então esse cara aqui é a nossa hipotenusa. Então eu vou chamar aqui de DM, representando diagonal da mosca. Certo? Então a gente pode calcular isso daqui. A gente não sabe, por enquanto, quanto é que vale isso daqui. Mas a gente sabe o seguinte, que isso daqui vale A. Vamos dizer que isso aqui vale A. Se aqui vale A, aqui também vale A. Então a gente pode determinar o seguinte, quanto é que é essa diagonal aqui, que eu vou chamar de Dzinho. Então aqui é o Dzinho da mosca. Dzinho M, que é a diagonalzinha da mosca. Então vamos calcular esse cara aqui. A gente faz isso através de quê? De Pitágoras. Certo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar esses espaços que já estão aqui também, para facilitar a nossa resolução, porque aqui não tem espaço suficiente. Mas no seu caderno de matemática você faz a mesma coisa que foi feita nas outras atividades. Organiza aí no seu caderno de matemática da melhor forma possível, para que você possa entender essa resolução no futuro. Então vamos começar. Então vamos fazer o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte. Usando Pitágoras, então eu tenho que esse Dzinho M, então Dzinho M ao quadrado, vou colocar aqui embaixo, A ao quadrado, vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Aí isso vai me permitir determinar essa diagonal aqui. Então Dzinho M ao quadrado, vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, vai ser 2A ao quadrado. Está como quadrado, vai para lá como raiz. Então a gente vai tirar a raiz quadrada desse cara aqui, de 2A ao quadrado. O A ao quadrado dá para sair? E dá. Então, como é raiz quadrada, e aqui está o quadrado, então o A pode sair da raiz. Então o A vai ficar fora da raiz. Deixa eu fazer isso aqui direito. DM, que é a diagonalzinha da mosca. Então vai ficar A raiz de 2. Por quê? Porque o 2 não dá para sair de forma exata. Não tem um número exato. Não tem como tirar a raiz de 2 exatamente. Então a gente mantém ele dentro da raiz mesmo e coloca aqui o C representando a unidade de comprimento, que pode ser qualquer uma. Bem, então a gente calculou essa diagonalzinha pequena aqui, menor. Vamos então calcular a diagonal de verdade, que é essa daqui. Perceba que para calcular isso daqui, a gente já fez isso anteriormente. A gente nem precisaria utilizar esse passo a passo novamente. Por quê? Porque em aulas anteriores a gente mostrei como calcular a diagonal maior de um cubo. Certo? Isso já foi mostrado em aulas anteriores. Mas eu estou mostrando novamente para aquela pessoa que não viu ou que ainda não conseguiu entender, possa ver novamente e assim, quem sabe, entender de fato o que eu mostrei anteriormente. Então vamos lá. Tentar fazer aqui. Vamos fazer aqui. Continuar aqui, separar e tentar fazer aqui mesmo. Então o que vai acontecer? Eu vou então fazer dm² é igual a essa altura aqui, que é a², mais esse cara aqui, que a gente acabou de descobrir que vai ser a raiz de 2². Deixa eu só melhorar esse aqui, é um 2 de 2². Então o que vai acontecer? Dm² é igual a a², mais, aqui está, tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Então eu posso fazer novamente de forma individual. a² é a², e raiz de 2², esse cara se cancela. Então isso cancela a raiz, ficando apenas com 2. Então fica a² vezes 2. a² vezes 2, então é 2a². Isso aqui é igual a 2a². 2a² mais a² vai ficar o quê? 3a². Então aqui vai ser igual a 3a². Novamente, a gente tira então a raiz disso daqui, né, tal quadrado, por dm, tal quadrado. Então eu tiro a raiz aqui, ficando então dm igual a raiz quadrada de 3a². Esse a² pode sair da raiz, então dm vai ser igual a raiz de 3a². Vou fazer aqui, vamos puxar para baixo aqui. Deixa eu só apagar aqui um pouco, puxar mais para lá e ser essa unidade de comprimento, fazer um pouco menor. Pronto. Então aqui vai ser dm igual a raiz de 3, porque o 3 não dá para sair, então o quê? Unidade de comprimento, o c. Então essa diagonal aqui vai ser igual a raiz de 3, o c. Assim que ele me fornecer o valor do A e a unidade de comprimento, eu posso substituir o A pelo valor e a unidade de comprimento pelo que foi dado. Então a gente fez então para o caso da mosca, a gente agora precisa fazer para o caso da formiga. Então, pelo senso comum, o que a gente imaginaria? A gente imaginaria o seguinte, já que a formiga só pode andar pela superfície e pelas arestas, então a gente imaginaria o seguinte, se ela fizesse isso daqui e viesse para cá e depois para cá, iria ser muito longo, certo? Se ela fizesse esse percurso aqui, descesse para cá e depois fosse para cá. Seria o mesmo que fazer isso, ainda seria longo. Então a gente poderia imaginar o seguinte, se ela vier na diagonal aqui e se ela vier para cá. Então a gente imaginaria que esse seria o caminho mais curto que a formiga poderia fazer. Então, em teoria, eu vou até fazer o nosso tracejado aqui para ficar organizado bem bonitinho. Então aqui, em teoria, pelo senso comum, seria isso. Ó, teria que fazer isso. Entretanto, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o cubo, vamos planificar essas arestas, essas faces aqui. Então, aqui eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cubo, vou recortar aqui, ó, certo? E vou abrir ele, fazendo isso daqui, ó. Ao abrir, vamos tentar fazer aqui. Vamos abrir esse cara aqui. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos, né? Então vai mais ou menos assim. Então quando a gente abriu o cubo, ele fez isso. Então o percurso que a gente determinou foi o quê? Seguindo, pela lógica, a gente fez o seguinte, ó. Ele veio nessa diagonal aqui, ó, para cá. Vou até fazer de outra cor aqui. Vou fazer de um azulzinho, só para a gente poder visualizar. Ó, então ele veio para cá. E depois, para cá. Esse foi o percurso que a gente fez, ó. Para cá, para cá. Só que a gente, se a gente perceber, ainda assim, está sendo muito longo. Por quê? Porque ele está fazendo isso daqui e ainda fazendo isso. A gente sabe que a menor distância é o quê? É uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então perceba que a gente poderia, então, fazer o seguinte. Vou fazer de uma outra cor aqui, ó. E se a gente fizesse esse percurso aqui, ó. Se fizesse esse percurso. Note, então, ó, que daqui para cá, esse percurso seria menor do que fazer isso daqui, ó. Ele seria menor. Então a gente, então, poderia determinar, a gente poderia descartar esse que está em azul e fazer apenas esse que está em roxo. Então o triângulo formado seria esse triângulo aqui, ó. Vamos destacar, então, o nosso triângulo roxo. Eu vou fazer isso de uma cor diferente aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Então aqui. Aqui, ó. Ficou um amarelinho aqui, ó. Então a gente percebe, então, que o triângulo seria isso daqui, ó. Deixa eu só marcar, então. Seria aqui, para cá, e esse cara aqui, ó. Esse seria o nosso triângulo. Perceba que se aqui valiar, se aqui valiar, aqui também, essa medida daqui para cá também vale A. Então essa medida toda aqui, ó, seria o quê? Seria A mais A. Que seria igual a 2A, certo? E aqui também seria o nosso A. Então a gente consegue determinar essa diagonal, que eu vou chamar de DF. Diagonal da formiga. Bem, então aqui, vamos fazer nesse espaço aqui, certo? Então, DF ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado, mais 2A ao quadrado. O que vai acontecer, então? O DF aqui, ao quadrado, vai ser igual a A ao quadrado, mais 2A ao quadrado. eu posso também fazer como eu fiz anteriormente, fazer individual. Então, 2A ao quadrado é 4, e A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, então, somar esses caras aqui, A ao quadrado mais 4A ao quadrado. Pensa como eu falei anteriormente, uma moto ao quadrado com mais 4 motos ao quadrado, eu vou ter, então, um total de 5 motos ao quadrado. Então, eu tenho 5A ao quadrado. E aí, a gente faz o seguinte, está como o quadrado, aqui com a potência ao quadrado, então, a gente vai tirar a raiz. Então, vai ficar DF igual a raiz quadrada de 5A ao quadrado. Esse A ao quadrado, dá para sair da raiz? Dá sim. Então, ele sai da raiz, porque está ao quadrado, é raiz quadrada, então, ele dá para sair da raiz, mas o 5, não. O 5, ele continua na raiz, porque não dá para sair da raiz de forma exata. Então, a diagonal da formiga vai ser de A vezes raiz de 5. Colocar aqui o C, representando a nossa unidade de comprimento. Então, a gente determina, então, o menor percurso para ambos os insetos. Então, o percurso da mosca seria dado por essa fórmula aqui, seria a diagonal maior aqui, seria dado por A raiz de 3. E da formiga, a gente viu que, por licença comum, essa diagonal aqui, esse percurso seria muito longo, que foi esse que eu mostrei em azul, enquanto que o percurso que eu mostrei em roxo seria muito mais curto. Então, a gente adotou esse percurso como o menor percurso que a formiga poderia fazer. Então, o que vai acontecer? A formiga, ela vai vir fazer em roxo, o tracejado. Então, ela vai vir para cá e depois ela vai vir para cá. Que é exatamente esse percurso aqui. Certo? Bem, na letra B, ele fala o seguinte, admitindo que a aresta da base da luminária nessa 3 decímetros, 3dm, qual é o tamanho do percurso feito por cada inseto? Então, aqui, a gente vai, então, substituir, usar, então, as fórmulas que a gente fez, então, da mosca, vamos calcular da mosca, vamos fazer em verde aqui da mosca. então, dm, opa, deixa eu fazer aqui, então, dm vai ser igual a raiz de 3, né? a raiz de 3. a raiz de 3. Então, o que a gente sabe é que o nosso a vai ser igual a 3dm, que é o 3 decímetros. Então, aqui, eu vou fazer, então, a diagonal da mosca vai ser igual a 3 vezes raiz de 3. Então, se você fizer essa conta, vai ser um valor aproximado, eu vou aproximar para uma casa decimal. Então, quando você fizer essa conta, aproximando para uma casa decimal, isso vai ser igual a 5,2dm. Já a formiga, vamos fazer aqui em vermelho, então, df vai ser igual à fórmula da formiga que a gente viu, vai ser a raiz de 5. A gente sabe que o a vale 3, então, o df aqui vai ser igual a 3 vezes raiz de 5. Então, df vai ser igual a novamente, 3 raiz de 5. se eu tirar se eu tirar se eu tirar a raiz aqui aproximada, então, e aproximando para uma casa decimal, vai ser aproximadamente igual, vou fazer aqui, aproximadamente igual a 6,7dm. certo? Então, ele pergunta, então, a pergunta dele é qual seria o tamanho do percurso feito por cada inseto, então, a formiga fez um percurso de 5, vírgula 2dm, enquanto que a formiga fez um percurso de 6,7dm. Ficou com dúvidas? Posto nos comentários, por hoje a gente fica por aqui, a atividade 6, eu não vou passar como lição de casa, porque aqui está com problema nesse enunciado aqui, a alternativa, ele não apresenta alternativa aqui, correta, porque houve uma falha de edição, eu vou falar sobre isso, e aí eu vou aproveitar para eu mesmo resolver e explicar como é que resolve essa questão. Então, a gente se vê na próxima aula, dúvidas posto nos comentários, fico por aqui e foi.